A arte de recomeçar. Todo mundo tá cansado de saber, tudo na vida tem um começo e tem um fim. Mas e o tal do recomeço? O recomeço é um conceito esquisito. Pensa bem, é um começar de novo. Então, tem algo de inédito, mas carrega um passado junto. Tem algo de muito especial no recomeço, uma emoção só dele. O começo de algo vem cheio de expectativa e curiosidade. Começar é se aventurar. O recomeço é bem diferente. Tem uma dor envolvida. Algo se encerrou, algo se perdeu no caminho, alguma frustração, tristeza, o luto ocorreu e deixou uma marca. O começo é todo voltado pra frente, ele segue o curso natural das coisas. No recomeço, algo fica pra trás. Ele dá uma mão pro futuro carregando uma bagagem na outra. O recomeço vem com uma bagagem no mínimo média. Mochilinha não cabe aqui nesse conceito. Roupa do corpo, bolsa de mão ou mochila leve são coisas de começo. Enquanto o começo tem a ver com novos fatos, o recomeço tem a ver com uma nova perspectiva. No recomeço há uma reconstrução do olhar, uma retomada em outros termos de uma história que já existiu de alguma maneira. Todo recomeço tem em seu caminho algum grau de receio, de inquietude, de ansiedade, de angústia. Em todo recomeço há um luto e todo luto é um recomeço. O recomeço forçado, na maior parte das vezes, e a pessoa se vê ali, à beira do abismo emocional. O recomeço é das coisas mais lindas que existe. Exige coragem, desejo de viver, de lutar, de reconquistar, de ser feliz novamente. Mas sabendo que nunca mais vai ser daquele mesmo jeito, vai ser de outro. O recomeço implica sempre numa chacoalhada na nossa identidade. Quem recomeça tem que refletir, repensar, reavaliar, mudar, sofrer. Sempre tem uma transformação e uma imensa esperança. Desejo a todos que estão vivendo situações de perda, rompimento, luta ou luta, de qualquer tipo, e somos muitos nesse momento do mundo, um feliz renascimento. Estamos juntos, mais do que nunca. Esse texto é da Luísa Mascarenhas, que é psicóloga, escritora e roteirista. Eu adorei, achei muito pertinente nessa época que nós estamos vivendo, e principalmente hoje, dia 1º de março, aniversário do Rio de Janeiro. Feliz recomeço para vocês. Um feliz renascimento e boa semana.